Quero convidá-lo a abrir a Palavra de Deus lá em Apocalipse, capítulo de número 6. Hoje nós daremos continuidade à sessão, à segunda sessão, à segunda vez que nós estamos vendo a mesma história contada em Apocalipse. A gente está na segunda sessão, entre os capítulos 4 e 7, que é a sessão do céu, da visão do céu e a visão dos sete selos. Semana passada nós vimos os selos 1, 2, 3 e 4. Hoje nós vamos ver o quinto e o sexto selo. Então, abre a Palavra de Deus lá em Apocalipse, capítulo de número 6. Vamos ler os versículos de número 9 ao versículo de número 17. E diz assim a Palavra de Deus. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da Palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca. Ele foi pedido que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como eles tinham sido. Vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Vamos orar, meus irmãos? Bondoso Deus, obrigado pela tua palavra. Cuida de nós, Deus. Obrigado porque estamos num tempo de estudo, a fim de entender de uma forma mais aprofundada, não apenas o que diz respeito ao técnico, mas aquilo que pode e deve transformar os nossos corações. Que a sua palavra enriqueça as nossas vidas. Que esse texto que nós vamos abordar hoje, Deus, nos fale e nos mostre, Pai, que o Senhor é bom, que o Senhor continua a cuidar de nós. Obrigado, Deus, por esse momento. Seja conosco em teu nome, Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos estar vendo o quinto e o sexto selo de Apocalipse. Semana passada nós vimos os quatro primeiros selos. E a fim de contextualização, nós estamos na segunda sessão que vai do capítulo 4 de Apocalipse até o capítulo 8, versículo 1, com a abertura do último selo. Então, nós estamos vendo aqui agora a sessão dos selos e nós não podemos ver essa parte dos selos sem entender o que foi falado no capítulo 4 e no capítulo 5. O capítulo 4 foi uma visão onde o apóstolo João, depois de Jesus ter falado com as sete igrejas, foi até os céus e lá ele viu um trono onde tinha alguém assentado nesse trono, que é Deus, sentado no trono, sendo adorado por quatro seres viventes, sendo adorado por 24 anciãos e também no capítulo 5, uma multidão de anjos. Também tinha um mar de vidro, tinha um candelabro de ouro ali também, sete tochas que são os sete espíritos de Deus, como o texto bíblico nos fala. No capítulo 5, o cordeiro, ele aparece, ele é digno de abrir, então, o livro que está na mão daquele que está sentado no trono, ele é o único que consegue e esse livro, ele é selado com sete selos. Compreendendo isso, nós, então, compreendemos o desdobramento dos sete selos, que a adoração existe por causa de Deus e Jesus, o cordeiro, também é Deus, porque nós vemos adorações iguais àquele que está sentado no trono e ao cordeiro. O cordeiro este que comprou pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Isso é importante, porque esse livro que está no capítulo 5 na mão daquele que está sentado no trono, nós aqui definimos que são os decretos de Deus, são os propósitos de Deus para toda a história. Lembrando que Apocalipse, ele fala dos eventos da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Então, quando nós vemos ali o primeiro selo sendo aberto, o segundo, o terceiro, o quarto selo, como nós vimos semana passada, nós precisamos entender que esses selos não aconteceu num momento da história, simplesmente, que serviu para aquele momento da história. Nós vimos que porque Cristo foi coroado nos céus, nós vimos isso, que o cordeiro foi coroado, os 24 anciãos renderam ali a sua própria coroa, se prostraram rendendo a sua coroa, nós vimos que existiu um enaltecimento do cordeiro nos céus e porque ele é digno, porque ele morreu e está vivo, ele então é digno de abrir, então, os sete selos. Só ele tem autoridade, porque ele pegou da mão daquele que está assentado no trono. Ou seja, Deus Pai dá a mesma autoridade a Deus Filho de conduzir todos os decretos ao longo da história. E o primeiro selo, como o primeiro ato de Cristo, nós vimos semana passada, não é o anticristo, o cavaleiro branco, ele não é o anticristo, ele também não é o próprio Jesus, porque Jesus não pode estar saindo do livro e também ali se enviando. Nós definimos aqui que o cavaleiro branco de Apocalipse é o evangelho. A figura do cavalo ali é a figura de um poder impetuoso, de uma força muito grande, de que desmovimento, agilidade, imponência. E juntamente com o cavaleiro branco vem ali também o cavaleiro vermelho, o cavaleiro que são as guerras, que são as contendas, que está simbolizando também a perseguição aos nossos irmãos, aos cristãos também. O cavaleiro preto ali está representando também a fome, a miséria, a injustiça, como o símbolo da balança ali, onde o pobre teria que gastar... A gente fez uma conta aqui, meio que conta de papel de pão, uma conta de que um quilo de trigo lá custaria uns 100 reais. Seria mais ou menos isso. E a gente viu também o primeiro adversário de Jesus, o primeiro inimigo de Jesus aqui apresentado, que é o cavaleiro amarelo, que é a morte. É o único dos quatro cavaleiros que tem nome. E o nome dele é morte e é seguido pelo inferno. O inferno vinha atrás da morte ali. E hoje nós vamos ver o quinto selo e o sexto selo. O quinto selo vai falar sobre a rendificação dos mortos em Jesus. E existe esse paralelo com as cenas dos primeiros quatro selos e que também ocorrem ao todo tempo, desde a ascensão de Cristo até o seu regresso. Ou seja, o evangelho vai ser pregado desde quando Jesus ascende aos céus. Mateus 28 é isso. Toda autoridade foi dada. Ítio, portanto, pregar o evangelho. A gente sabe o texto. Em todo o tempo vai existir perseguição. Vai existir guerras. Em todo o tempo vai existir injustiça. Esses são sinais também do fim do mundo. Lá nas nossas primeiras aulas a gente viu que o derramamento do Espírito Santo é a mostra, é a prova, é a confirmação de que estamos vivendo os últimos dias. A gente vê isso lá no profeta Joel. A gente vai trazer um pouco aqui hoje a profecia do profeta Joel. Também vai existir morte. Vai existir também condenação ao inferno desde sempre. E também existe o quinto selo. Fala sobre essa reivindicação dos santos. Também vai existir. Gente que vai estar morrendo por causa do evangelho. Existiu naquele momento, no primeiro século, no segundo século. Existiu com certeza. Mas existe até hoje. Sempre existiu. A igreja é uma igreja de mártires. É uma igreja de testemunhas. É uma igreja onde a igreja é feita para sofrer. É isso que a palavra de Deus nos fala. E o sexto selo. Nós vamos ver ali a primeira descrição do juízo final. Lembram daquilo que a gente estudou lá nas sete primeiras aulas de como que nós devemos entender o livro de Apocalipse. Não devemos entender como um livro lido cronologicamente. Mas um livro ali que, por causa da sua literatura apocalíptica, ela se apresenta em ciclos. E esses ciclos são... É a mesma história contada e recontada sete vezes. A gente está vendo pela segunda vez isso. E aqui a gente vai ver, então, no sexto selo, a primeira descrição do juízo final. No versículo 9, ali, a gente vê que é aberto, então, o quinto selo. A gente não vê aqui a presença dos seres viventes, representados ali por alguns... São querubins com aspecto de animais. Então, a gente vê que o quinto selo é quebrado. E houve, então, um terremoto. O sol se tornou negro, como um pano de saco de crina. A lua ficou toda vermelha, como sangue. E nesse primeiro texto, aqui, no versículos 12 e 13, a gente vê algumas descrições. A gente já vai ver isso... O que significa, o que simboliza ali. Então, a gente vê que, no versículo 9, existe uma visão celeste em falar às igrejas, às sete igrejas, o que aconteceu com os mortos. Quando nós abrimos lá, em 1ª Tessalonicenses, 1ª Tessalonicenses 4, a gente vê que existia uma dúvida do que tinha acontecido com aqueles que dormem. O apóstolo Paulo e eles consolam. Olha, não se preocupem com aqueles que dormem. E toda a leitura ali de 1ª Tessalonicenses 4 vai falar sobre o que aconteceu com os mortos e como é que vai acontecer no último dia de que eles ressuscitarão. E aqui, no capítulo 6 de Apocalipse, no 5º selo, nós vemos que as igrejas estão tendo consciência agora também do que aconteceu com os mortos. Então, vemos ali que as almas, elas se encontram. Eu li o 6º selo aqui agora há pouco. Foi um erro meu. Perdão, irmãos. Quando o cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E no versículo 10, eles estão ali conscientes, porque eles estão falando. Eles sabem o que está acontecendo. Eles sabem o que aconteceu com eles. E isso é um checkmate às doutrinas de algumas seitas onde falam que existe o sono da alma. Aqui, no capítulo 5, no 5º selo, melhor dizendo, existe demonstrado, é falado que os mortos estão conscientes, falando com Jesus ali. E eles estão ali reivindicando a ação de Deus sobre isso. E é interessante que no versículo 9, a gente vê o símbolo ali debaixo do altar. O que seria este altar? Tem gente que vai falar aqui, tem algumas linhas de interpretação, que são muito boas, que vão falar aqui que o altar está cheio de sangue. O altar está com sangue. Da mesma forma como existiu o sacrifício, aqueles mártires se sacrificavam, se sacrificaram ali. No entanto, o capítulo 8, é a abordagem que a gente vai tomar aqui, o capítulo 8, versículo 3, ele vai dizer o seguinte, lá antes das primeiras trombetas, depois da abertura do sétimo selo, veio outro anjo, ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro e lhe foi dado muito incenso. Então, a gente vê aqui que o texto nos sugere que esse altar é o altar de incenso. Um altar onde está ali também o incenso, a gente já viu lá no capítulo 4, que são as orações dos santos. E aqui a gente vê um clamor também que não deixa de ser uma espécie de súplica, uma espécie de oração que os mortos estão falando aqui com Jesus. E quando nós abrimos lá em Hebreus, lá em Hebreus, capítulo de número 9, versículos 26, diz o seguinte, Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E o capítulo 10 de Hebreus, versículo 12, vai nos falar o seguinte, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Eu prefiro essa segunda interpretação de que são o altar do incenso, que tem ali o incenso como símbolo da oração dos santos. Porque depois que Jesus morreu e ressuscitou, não se foi mais necessário oferecer sacrifícios, derramamento de sangue para que tivesse algum tipo de aproximação diante de Deus. Então, as almas aqui, elas estão conscientes e elas estão suplicando. E quando nós vemos lá em Daniel capítulo 9, versículo 27, lá está falando sobre, e aqui é só um parênteses, vai estar falando sobre as 70 semanas de Daniel, onde vai falar sobre os tempos ali onde Daniel não vivenciaria, mas que se daria até a vinda de Jesus, a última semana vai falar que o ungido vai fazer aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana terá sido acabado as ofertas de sacrifício e de manjar ali. as ofertas de devoção, simplesmente. Então, a gente vê que em Jesus não existe mais essa ideia de oferecer sacrifícios por algum tipo de aproximação de Deus, a Deus. Aqui nós vemos que os mortos estão conversando com Jesus por causa do que Jesus comprou no seu sangue, capítulo 5, pessoas de todos os povos, almas, tribos, línguas e nações. Então, as almas, elas provavelmente aqui, o texto aqui está fazendo uma referência ao segundo selo, que são as almas dos mártires que haviam sido sacrificadas, por assim dizer, sobre a espada do segundo cavaleiro, que é o cavaleiro vermelho, aquele que traz guerras, aquele que traz inimizades, aqueles que perseguem, que é o causador da perseguição dos cristãos. O ódio contra o evangelho, a rejeição do evangelho, traz, então, morte, traz, então, hostilidade. Isso pessoalmente ou externamente falando. Então, a alma dos mártires de todos os tempos estão ali, pois isso é válido também para hoje. O texto de Apocalipse, aos seus leitores originais, era para consolar aqueles que estavam sendo perseguidos nas sete igrejas. Pensa, pensa num momento. Digamos, estamos aqui na igreja hoje, começa uma perseguição, assim, como nunca vista, e a gente não vai mais ter a certeza se na próxima semana, se no próximo domingo, a gente vai se ver. Esse era o contexto daquelas igrejas. Você se lembra do fulano? Lá morreu semana passada. Mas estava até duas semanas tocando lá na igreja. Pois é, a perseguição pegou ele. Ou o fulano lá está preso, né? Meus irmãos, é um achismo meu. Eu acho que a gente vai passar por isso. Eu acho. Eu acho que... Eu estava conversando com a minha esposa essa semana. Eu falei isso para ela. E a gente chegou na conclusão. Todos os crentes, ao longo da história, pensaram isso também. Ah, a gente vai passar por isso. Mas, meus irmãos, a gente tem visto o que tem acontecido com o mundo ultimamente. De como a gente tem sido... Nós, cristãos, temos sido odiados cada vez mais. De como Jesus, ele não tem sido... Ele tem sido escarnecido. É claro, isso não deve provocar o nosso coração no sentido de que a gente precisa defender o leão da tribo de Judá. Leão não se defende. Leão, ele se protege sozinho. Ele ataca. Jesus mesmo foi escarnecido na sua própria crucificação. Mas isso deve nos mostrar sinais. Porque Jesus, lá em Mateus 24, vai falar será que haverá fé na terra quando o Filho do Homem voltar? E a gente tem visto cada vez menos fé na terra. A gente tem visto cada vez menos conversão na terra. Claro, isso não deve fazer com que a gente se assente e fique esperando simplesmente a volta de Cristo. A gente deve continuar pregando. Porque o nosso dever, em primeiro lugar, é a glória e a honra de Jesus Cristo nesse mundo que tanto precisa dele. mas eu creio que esse texto ele deve nos consolar também. E vai continuar nos consolando. Porque sempre existiu pessoas perseguidas por causa do Evangelho. E a gente sabe que hoje nossos irmãos queridos que talvez alguns aqui perderam ao longo da vida, isso futuramente caso alguém não esteja aqui deve trazer-nos consolo. Nós estaremos com o Senhor para sempre. isso chegará nos nossos dias? Será? Mas será que isso chegará nos nossos dias? Porque crentes de verdade, o versículo 9 nos fala aqui, que eles foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Será que nós estamos dispostos de fato a morrer por causa do Evangelho? Talvez a gente não passe por isso. Provavelmente muitos de nós não vão passar por isso. Talvez todo mundo aqui não vá passar por uma perseguição a ponto de perder a vida. Mas se acontecer, será que nós estamos preparados para esse dia? Será que nós a nossa fé ela nos coloca numa situação onde nós nos prontificamos a morrer por causa da nossa fé? Nós devemos parar e pensar nisso. Lembrar de que a fé cristã não é brincadeira. A fé cristã não é um código de boa ética, de boa conduta, de boa moral. a fé cristã não é simplesmente um pensamento social que construiu o ocidente. A fé cristã ela deve nos levar aos pés do Salvador. A fé cristã nos deve fazer sofrer porque Jesus sofreu. Nós estamos mortos em Cristo mas também nós estamos ressuscitados em Cristo porque Jesus ressuscitou. É uma vida isso é uma vida conjunta, uma vida misturada com a vida de Cristo. Se Jesus sofreu por que nós achamos que nós não vamos sofrer por causa de Cristo? Nós devemos compreender isso de uma forma real porque a Bíblia nos fala isso a todo momento. E no versículo 10 nós vemos aqui o clamor então desses mártires desses mortos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. O texto aqui ele faz menção ao que está lá em Lucas capítulo 18 versículos de 3 a 7 capítulo 18 melhor dizendo do início do versículo 1 ao versículo 7 a gente vê ali uma viúva onde está pedindo para que um juiz iníquo ali atenda a sua petição e aquela viúva ela é atendida porque o juiz queria se livrar dela e Jesus ela conclui Jesus conclui falando que Deus ele se preocupa com as nossas petições queria abrir com você essa passagem a fim de que nós possamos entender de como que isso também funciona no céu isso também funciona nas nossas vidas Lucas 18 18 versículo 8 7 e 8 diz o seguinte será que Deus não fará justiça aos seus escuridos que a ele clamam dia e noite embora pareça demorado em atendê-los digo a vocês que de pressa lhes fará justiça contudo quando o filho do homem vier será que ainda encontrará fé sobre a terra nós precisamos lembrar dessa mensagem nós precisamos lembrar disso de que Jesus ele faz justiça para os seus escolhidos Jesus ele se preocupa com seus escolhidos e é interessante aqui que a igreja a igreja triunfante nós chamamos a igreja que está no céu com o senhor nós chamamos de igreja triunfante ela está falando ela se refere a Jesus como soberano senhor o santo e verdadeiro e aqui santo e verdadeiro são dois atributos colocados juntos que são indivisíveis que nós encontramos quando Jesus se apresenta a igreja de filadélfia a gente vê lá Jesus falando que a igreja de filadélfia no capítulo 3 versículo 7 e Deus aqui Jesus ele é atribuído como o soberano o santo e o verdadeiro né então nós não podemos deixar de compreender mais uma vez aqui de que Jesus ele é apresentado também como Deus né e olha só que interessante o texto a justiça que os mortos aqui por causa do testemunho de Jesus estão reivindicando não é eles não estão invocando uma retribuição por causa da sua por sua causa porque olha Jesus por nossa causa o senhor tem que fazer isso eles não estão fazendo isso eles estão lembrando eles estão conscientes lembrando das promessas de que Jesus ele é o único que pode é o único que tem direito ali de se vingar de aplicar a justiça diante daqueles por causa daqueles que pertencem a Deus né e isso é tão verdadeiro que o sexto selo ele é a realização dessa justiça a gente vê ali o dia do juízo de Deus ali o dia da ira do cordeiro né e é interessante esse termo aqui ó os santos fazendo né os mortos por causa da palavra que são os santos também eles foram mortos por causa daqueles que habitam sobre a terra esse termo habitam sobre a terra a gente encontra algumas vezes em apocalipse e são e é um termo que é usado não para cada ser humano é cada pessoa cada 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 indivíduo muito obrigado cada indivíduo a gente está falando aqui sobre pessoas aqui classes de pessoas tipos de pessoas que são hostis ao povo de Deus um exemplo disso é lá em apocalipse 13 apocalipse 13 a gente vê aqui que é a ascensão da besta né do anticristo nos versículos 7 8 vai dizer o seguinte foi lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse foi lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo povo língua e nação e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra aqueles que olha só aqui existe a definição sobre aqueles que habitam sobre a terra aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto então essa terminologia essa expressão aqueles que habitam sobre a terra não são cada pessoa não está falando sobre simplesmente não está colocando crentes e descrentes no mesmo balaio ali não, não é isso está falando sobre é uma expressão encontrada em apocalipse para se referir a todas as pessoas que se opõem aos crentes tá bom então aqui nós vemos que existiu que existem as vítimas existem aqui os causadores do mal nesse versículo lembrando os mortos que estão conscientes com Jesus no céu eu estou enfatizando isso porque tem muita seita mesmo que fala que os mortos estão dormindo isso não é verdade isso não é verdade nós vemos aqui uma passagem dentre várias passagens onde vemos que os mortos em Jesus estão vivos no céu estão conscientes aqui então esses mártires eles não invocam retribuição por sua própria causa mas por causa das promessas de Deus e existe também o reconhecimento de que a vingança e a justiça só podem ser aplicadas por Deus por Jesus aqui os mártires aqui estão falando com Jesus então aqui nós terminamos essa parte no versículo 11 nós vemos então a espera desses mártires a gente vê que então a cada um deles foi dada uma veste branca a veste branca que obviamente a gente já viu isso várias vezes a veste branca que é um símbolo de santidade é um símbolo de justificação é um símbolo aqui de pureza é um símbolo de uma vida repleta em Deus a gente vê isso também lá nos 24 anciãos do capítulo 24 e no capítulo 25 que são representantes da igreja eles também estão vestidos com vestes brancas na igreja de Laodiceia também a gente vê que as promessas se elas se mantessem firme e fiel elas receberiam então uma veste branca que é o símbolo da justiça da veste santificada não existe mais mácula então a gente vê que eles recebem aqui essa veste branca ou seja aqui nós estamos falando da igreja nós estamos falando da igreja tudo quando a gente vê veste branca se está vestindo veste branca é igreja é só uma dica aqui para que a gente perceba ou entenda melhor o texto existe igreja no céu e existe igreja aqui na terra são igreja da mesma forma então eles recebem essa veste branca que é o símbolo da retidão pureza e santidade e aqui existe uma tentativa de descrever a condição da existência daqueles que habitam no céu olha só essa expressão veste branca diante de alguns escritos judaicos falando sobre apocalipse mesmo existiam muitas literaturas apocalípticas no final ali de Malaquias por exemplo até a primeira vinda de Jesus ali existiam várias tentativas de falar sobre como aconteceriam as coisas nos finais dos tempos existiam vários escritos judaicos e essa terminologia veste branca em outras tradições está manto branco pode ser também ali entendido naquela mentalidade judaica como uma espécie de corpo celestial no entanto a gente não pode afirmar isso porque a Bíblia não fala que existe algum corpo no céu a Bíblia fala que existem as almas e quando a gente vai ver por exemplo Apocalipse 20 a gente vai ver que Jesus está reinando os mil anos com as almas dos decapitados lá no versículo 20 versículo 4 e aqui nós podemos simplesmente entender que os santos aqui no céu estão descansando estão repousando no Senhor é um tempo ali de repouso e de bem-aventurança no céu foi pedido também a segunda parte ali do versículo 11 foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo até que também se completassem o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido esse pouco tempo na nossa visão aqui terrena já está durando dois mil anos mas no céu o tempo é outro obviamente o tempo é outro João estava vendo ali uma visão do céu que não aconteceu naquele momento ali era uma visão que está acontecendo por todos os tempos existe o nosso tempo existe o tempo de Deus isso não é simplesmente uma aplicação profunda e prática das nossas vidas mas é até mesmo uma expressão teológica existe o tempo que corre que o tempo cronológico e existe o tempo de Deus que ocorre de outra forma que a gente nem consegue mensurar é como se Deus estivesse vendo a linha do tempo e operando aqui no mesmo lugar de forma que todas as coisas para Deus estão acontecendo ao mesmo tempo seria mais ou menos esse pensamento então Jesus falando com aqueles mortos deu ali então repouso pediu para que eles repousassem ainda por pouco tempo e esse tempo eles estão ali então desfrutando de boa de bem-aventurança isso servia de muito consolo para os crentes perseguidos das sete igrejas isso deve servir também de consolo para nós nós perdemos parentes nós perdemos irmãos na fé isso também deve servir de consolo para nós é até interessante que velório de crente é festa já repararam tem gente que conta piada em velório de crente não é um desespero é algo assim que deixa a gente triste por causa da saudade do luto mas a gente também consegue até mesmo nesses momentos sentir a alegria e o consolo de saber que os nossos irmãos estão com o Senhor para sempre de que é só um até breve isso que deve trazer consolo e alegria no nosso coração então quanto mais chegamos perto do fim e o texto aqui nos fala que precisa-se completar esse número de mortos até o fim nós compreendemos que Satanás isso o capítulo 12 vai nos falar muito bem vai nos mostrar muito bem quanto mais a gente se aproxima do fim mais Satanás ele avança contra a igreja mais ele tenta destruir a igreja mais ele mata mais as pessoas sofrem das mais diversas formas nós muito provavelmente talvez não experimentemos a morte por causa do evangelho mas isso não quer dizer que nós não soframos por causa do evangelho pode ser que os tempos eles se fiquem difíceis porque nós somos crentes os cristãos eles sofrem de uma forma ou de outra eles vão sofrer de uma forma ou de outra por causa da fidelidade em Cristo os crentes que estavam nas sete igrejas muitos ali não iam morrer mas eles estavam também sofrendo ali por causa da despropriação dos seus terrenos por causa da miséria da pobreza que eram submetidos por não adorarem o imperador crentes eles sofrem quando nós vemos o cavaleiro preto por exemplo aquilo ali também está sobre os crentes as balanças erradas a injustiça a falta de recursos a pobreza a miséria a fome também estavam sobre os crentes principalmente sobre os crentes naquele momento porque eles iam passar por todas essas dificuldades os crentes eles sofrem de uma maneira ou de outra isso vai acontecer até que o último mártir chegue ao céu quando isso se completar então nós vemos ali o sexto selo o sexto selo ele vai falar como eu falei no início da aula ele é a primeira a primeira representação a primeira descrição do juízo final do dia do senhor e nós encontramos isso no próprio texto no versículo 17 fala assim o reconhecimento dos ímpios porque chegou o grande dia da ira deles e quem pode subsistir então nós estamos vendo aqui no sexto selo a ira de Deus a gente está vendo aqui o momento do dia em que Jesus volta nós vemos então que o sexto selo ele é o momento onde Jesus ele ele dá a justa paga aos mártires do quinto selo se completou então os conservos ali dos irmãos então Jesus ele vem e ele faz a vingança do cordeiro Jesus ele ouve as almas dos mortos no quinto selo e no sexto selo ele vem e realiza então a sua justiça no capítulo aqui no versículo 12 a gente vai ver seis objetos no sexto selo a gente vai ver seis objetos da criação de Deus e nós também vamos ver aqui seis classes de pessoas lembrando que o número seis aqui pessoal ele é o número que representa ele é o número do homem em apocalipse e também ele é o número do juízo de Deus sobre os ímpios então a gente não pode mistificar a gente precisa entender claro compreender de uma forma muito devota de uma forma muito piedosa o que significa por exemplo lá em apocalipse 13 a marca da besta que é o 666 666 calma um dia a gente vai chegar lá e a gente vai explicar o que significa isso então aguenta mas o número 6 aqui nós precisamos entender que o 6 geralmente ele está ligado ao juízo de Deus ele é o número do homem ele não é perfeito como o número 7 ele é imperfeito e ele também está ligado ao juízo de Deus quando a gente vai ver o sexto selo a sexta trombeta a sexta taça são elementos ali também do juízo de Deus a gente vai ver por exemplo a sexta sessão antes ali o apocalipse 18 19 a gente vai ver Jesus vindo e trazendo mais uma vez de uma forma intensa a sua justiça a sua ira a gente vai ver a figura do cavalo branco e da igreja vindo com Jesus também ali que são esses mártires do capítulo 5 do quinto selo melhor dizendo então nós vemos que o número 6 ele está carregando ele é o símbolo aqui em apocalipse do juízo de Deus então nos versículos 12 nos versículos 12 a 14 nós vamos ver como que o sexto selo quando ele é quebrado de como isso afeta a natureza ali vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo houve um grande terremoto o sol se tornou negro como pano de saco feito de crina a lua ficou toda vermelha como sangue as estrelas dos céus caíram sobre a terra como a figueira deixa de cair seus figos verdes quando sacudida por um vento forte e o céu recolheu-se como um pergaminho que se enrola então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar olha só terremoto o sol a lua as estrelas caindo do céu o céu se recolhendo e também os montes e as ilhas se movendo do seu lugar seis elementos aqui seis objetos da criação a gente está falando aqui então nesse momento o sexto selo é a vinda de Cristo e é interessante que o primeiro desastre que a gente vê o terremoto ele foi colocado muito provavelmente aqui de uma forma muito intencional para que as igrejas entendessem isso entendessem que isso aqui era realmente o dia do Senhor porque se a gente for ver e a gente estudou isso quando a gente viu as sete igrejas da Ásia a igreja de Sardes a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodicea elas passaram no lugar onde elas estão situadas elas passaram por terremotos muito fortes ali ao longo de sua história Laodicea por exemplo é emblemático porque passou por dois terremotos e no segundo terremoto ela se reconstruiu sozinha de tão rica que ela era ela conseguiu se reconstruir ela não precisou de ajuda do governo do Império Romano Sardes ela recebeu também ajuda do Império Romano e por isso ali se instituiu de uma forma muito veemente o culto a um imperador então como uma forma de agradecimento de como isso foi bom para a cidade naquele momento então a gente vê que o terremoto aqui é colocado em primeiro para que as igrejas também pudessem se identificar diante do momento do fim e nesses seis momentos todo o universo a gente consegue ver que todo o universo ele será afetado e a terra também sofrerá completa mudança e agora a gente precisa fazer um breve parênteses aqui mas muito importante é saber se isso aqui é literal ou não quando a gente vai ver as profecias de Ezequiel a profecia de Joel a profecia de Joel é interessante porque a profecia de Joel capítulo 2 ela vai falar que naqueles dias se referindo aos últimos dias o apóstolo Pedro vai falar isso também que se inaugurou o tempo do fim ali com o derramamento do Espírito Santo que até o último dia o Espírito Santo ele será derramado a profecia de Joel ela fala assim sobre o Espírito de Deus sendo derramado sobre toda a carne onde os jovens profetizarão ou terão visões os velhos profetizarão e o texto ele fala dessa forma e no final dessa profecia está falando que o sol se escurecerá a lua se tornará como sangue então a gente sabe que o derramamento do Espírito Santo diante da profecia de Joel aplicada em Atos 2 ela se dará se deu em Pentecostes e continuará se darando até o sexto selo até o sexto selo até o dia da volta de Cristo e a gente vê outras profecias como Ezequiel 38, 19 Isaías 13, 10 Isaías 34, 4, 4 Mateus 24, 29 quando Jesus está falando sobre o seu retorno um texto paralelo que está no mesmo contexto Marcos 13, 24 então a gente vê que são ensinamentos que a Bíblia fala a gente talvez na nossa mentalidade racionalista pós-moderna a gente pode interpretar não, isso aqui não é não é literal claro da forma como nos foi apresentado aqui a gente precisa entender que esses seis elementos são símbolos de como a volta de Cristo vai afetar a natureza mas também nós podemos olhar para um texto como esse e entender que a volta de Cristo vai ser um estrondo a volta de Cristo vai ser algo que vai ser visível nada de arrebatamento secreto a Bíblia não ensina arrebatamento secreto a Bíblia não fala que Jesus vai voltar secretamente todo olho verá quando aconteceu ali na época de Noé o dilúvio Noé ele não foi pego de surpresa porque Deus estava falando com ele óbvio vai ser surpresa para os ímpios que não estão esperando mas vai chegar e todo mundo vai ver o dilúvio pegou todo mundo não pegou todo mundo pegou todo mundo Noé estava com a sua família e com a criação ali toda guardada toda preservada então foi uma calamidade isso no dia de Jesus isso vai acontecer para que se haja vingança então sobre os ímpios então a igreja ela não passa por aqui a igreja isso aqui não é a grande tribulação isso aqui é o momento da vinda de Jesus é o último dia quando será instaurado então o novo céu nova terra virá o juízo então esse aqui é o momento da vinda de Jesus já aconteceu o arrebatamento aqui a igreja está toda salva quem se converteu se converteu quem não se converteu não se converte mais não defendemos a ideia de mil anos literais para que se tenha mais tempo de conversão ou uma grande tribulação para que os judeus se convertam não estamos falando disso não defendemos isso aqui é o momento da vinda de Jesus eu falo isso porque os nossos irmãos dispensacionalistas eles vão dizer que a ira de Deus é sinônimo de grande tribulação é sinônimo de grande tribulação e não é isso que a bíblia fala mas a gente deixa isso para um outro momento o sexto selo fala sobre o dia em que Jesus ele volta e dá a plena paga para aqueles que perseguiram a igreja então o sol negro aqui como pano de saco feito de crina é um símbolo para nos dizer que existirá tristeza e o juízo ali será iminente ou seja será dado os sinais e esses sinais a gente vai ver lá nas taças serão dados esses sinais e esses sinais eles são falam sobre o juízo de Deus que virá e que é necessário o arrependimento mas os homens não se arrependeram e a gente vê aqui também uma ponte o texto ainda não está falando sobre isso mas quando fala sobre o céu se enrolando com o pergaminho está fazendo uma ponte lá com o Apocalipse 21 onde nós vemos novo céu e nova terra então aqui com certeza o sexto selo é o dia em que Jesus ele vem e a segunda parte do Apocalipse a gente está vendo aqui do Apocalipse não do sexto selo a gente está vendo a gente vai ver sobre os ímpios que é um paralelo com Apocalipse 19 versículo 18 eu queria abrir lá com os irmãos Apocalipse 19 versículo 18 que ali é o momento onde Jesus ele regressa num cavalo branco onde ele derrota ele vence a besta e o falso profeta e os seguidores da besta e o versículo 18 vai dizer o seguinte versículo 17 melhor dizendo para que a gente pegue o todo o texto então viu um anjo posto em pé no sol ele gritou com voz forte dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu venham reúnam-se para a grande ceia de Deus para comer carne de reis carne de comandantes carne de poderosos cavalo seus cavaleiros carne de todos quer livres quer escravos tanto pequenos como grandes então a gente vê esse paralelo entre o sexto selo e com a volta de Cristo lá no capítulo 19 então a gente vê aqui seis classes a gente já falou que o número seis ele é o número do homem do juízo de Deus para os ímpios e a gente vê seis classes aqui retratando todos os níveis da humanidade a gente vê aqui versículo 15 reis da terra comandantes ricos poderosos todo escravo e todo livre que se escondem nas cavernas e nos penhascos dos montes então a gente vê aqui seis classes de pessoas a gente vê os grandes também o último ali ele é uma mescla escravos e todo escravo e todo livre porque no contexto romano existia o escravo que não era liberto existia o escravo liberto onde ele não tinha tanta liberdade mas ele também não era confinado então ele tinha uma certa liberdade então aqui está esse último essa última classe compete a esse tipo de escravagismo por assim dizer onde existiam escravos que não eram totalmente livres e escravos que estavam totalmente ali presos aprisionados em seu momento naquele momento histórico ali onde o texto faz referência então a gente vê que existe essa ação sobre a natureza e ira sobre os homens eles acontecem simultaneamente quando o versículo 14 vai falar ali todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar esses mesmos homens eles estão eles se esconderam em cavernas e nos penhascos dos montes então tudo isso são eventos simultâneos a primeira parte do sexto selo fala o que aconteceu na natureza com a volta de Cristo e o segundo momento fala o que aconteceu então com os homens e eu queria ler com você lá uma passagem que está lá em Lucas 23 o evangelho de Lucas versículo 23 Lucas 23 versículos de 26 ao versículo de número 30 que diz o seguinte é Jesus falando isso no momento onde ele estava caminhando até a crucificação enquanto o conduziam eles agarraram um sirineu chamado Simão que vinha do campo e puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que as levassem após Jesus uma grande multidão de povo seguia e também mulheres que batiam no peito e lamentavam porém Jesus voltando-se para elas disse filhos de Jerusalém não chorem por mim chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos porque virão dias em que se dirá bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram nesses dias dirão aos montes caiam em cima de nós e as colinas cubram-nos Jesus está falando numa profecia aqui de Oseias capítulo 10 versículo 8 onde o profeta aqui ele está se referindo a destruição de Jerusalém onde Jerusalém ela viria a ser assolada por causa da idolatria que estava que ela estava cometendo e o texto aqui é uma profecia de Jesus e o sexto selo faz menção também ao que Jesus falou nesse momento indo para sua crucificação e aqui nós vemos a petição desses ímpios caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro os ímpios aqui eles estão vendo que ser esmagado pelos montes é melhor do que enfrentar a ira do cordeiro é melhor então pensa vai ser um dia terrível para aqueles que não conhecem a Cristo está aí mais um motivo para que a gente pregue cada vez mais o evangelho então e aqui é o único momento que aparece essa terminologia ira do cordeiro que diz a respeito a uma ação direta de Jesus no juízo e aqui nós entendemos essa passagem nos fala que Jesus ele não é aquele Jesus paz e amor aquele Jesus hippie que a sociedade tenta nos vender que Jesus ele ama que Jesus é isso aquilo claro que Jesus nos ama obviamente mas esse amor também tem junto a esse amor o confronto a viver em santidade em justiça perante o Senhor todos os dias e nós devemos com certeza olhar para Cristo e entender que ele também é o justo juiz e aqui o verbo chegou olha só que interessante chegou no versículo 17 chegou o grande dia da ira deles ele é colocado antes ele não está falando assim porque o grande dia da ira deles chegou o texto ele nos coloca que o verbo coloca o verbo antes dando então aqui o entendimento de que se refere o presente que aguarda uma realização futura e de que isso é algo que é correto e que é algo que é certo de acontecer que isso vai acontecer isso trata traz o nosso momento e trata a nossa forma de pensar de que não é algo que a gente simplesmente acredita de que é algo que vai ser um evento visível vai ser um evento dado e aqui é atribuído também a ira deles porque chegou o grande dia da ira deles do cordeiro e daquele que está assentado no trono é o único momento aqui nós encontramos também mais uma passagem onde Jesus ele é apresentado como Deus e é algo visível Jesus é visível como que os ímpios estão sabem que é a ira do cordeiro aqui porque Jesus ele se mostrou visível eles sabem eles estão vendo Jesus no céu eles estão vendo Jesus trazendo ali a justa paga então novamente nada de arrebatamento secreto nada de momento em que Jesus ele volta escondido Jesus ele volta de uma forma visível todo olho virá o raio será do ocidente para o oriente todo mundo vai ver o que quando Jesus retornar né então os ímpios eles se escondem e a pergunta retórica aqui tem uma resposta mas é uma pergunta retórica que é feita aqui quem pode subsistir quem escapa desse juízo quem é que escapa da ira do cordeiro que não é a grande tribulação mas é o juízo final quem é que escapa disso a igreja a igreja nós precisamos lembrar de que nós somos o povo um povo vitorioso nós somos a igreja glorificada em Jesus nós somos a igreja em que nós temos a vitória de que nós podemos conversar com Deus e que mesmo diante de perseguição de fome e injustiça nós vemos ali então a mão de Jesus a mão poderosa de Jesus consolando os nossos corações porque ao mesmo tempo que Jesus está conversando com os mortos aqui no quinto selo isso está sendo apresentado a igreja que está aqui na terra isso nos traz consolo isso nos traz esperança isso nos traz vida porque Jesus ao completar o último mártir ele retorna e ele traz então o castigo para aqueles que rejeitaram para aqueles que foram instrumentos para aqueles que foram espada do cavaleiro vermelho para aqueles que trouxeram foram instrumentos da balança corrupta da balança injusta para aqueles que jogaram as feras jogaram trouxer trouxer a morte ali para o meio dos cristãos né então Jesus ele ama a sua igreja Jesus ele vinga todo o mal que é cometido contra a sua igreja Jesus aqui ele é visto ao longo de todo o novo testamento em apocalipse isso é muito enfatizado como o noivo e a igreja a sua noiva onde ele zela onde ele preserva onde ele não deixa que ninguém a toque e nós precisamos olhar para o sexto para o quinto e para o sexto selo como um consolo para as nossas vidas sabendo que estamos reinando com Jesus lá no apocalipse 20 quando se instaura um milênio né nós queremos que nós já estamos vivendo um milênio porque Jesus está reinando com as almas dos decapitados e o quinto selo vai falar sobre os mártires aqui né os decapitados naquele momento da história os mártires eles eram normalmente decapitados né porque eram cidadãos romanos então eles não eram os que não eram cidadãos romanos eram torturados jogados as feras mas os cidadãos romanos eram decapitados né aqueles que morreram por causa do evangelho né então a gente precisa entender de que isso vai acontecer ao longo de toda a história vai existir a pregação do evangelho ao longo de toda a história mas junto com isso vai existir o ódio contra o evangelho vai existir a injustiça vai existir a morte o inferno é o lugar onde os ímpios eles vão estar mas vai existir também uma igreja triunfante enquanto existia uma igreja triunfante aqui na terra nós precisamos lembrar de que Jesus é aquele que nos traz justiça Jesus é aquele que se preocupa com a gente Jesus ele também não apenas traz repouso aqueles que estão com ele em glória no céu não no novo céu mas no céu aguardando o novo céu e nova terra nós estamos com Jesus também hoje aqui desfrutando da mesma esperança que os nossos irmãos que morreram e vão continuar morrendo ao longo de toda a história desfrutam e vão desfrutar um dia e se a gente não estiver aqui até a volta de Jesus nosso galardão já está garantido nós estaremos com Jesus eternamente aguardando o novo céu e nova terra ou se Jesus voltar se tudo der errado a gente vem hoje a gente vive mais uma semana mas se tudo der certo Jesus volta daqui a pouco e nós precisamos lembrar disso de que a nossa esperança é o regresso de Jesus é a ação de Jesus na nossa vida a todo o momento enquanto nós somos consolados Jesus ele comanda a história Jesus ele é ele que é o único que é digno de quebrar os sete selos é ele que consegue e é o único que pode conduzir todos os passos e todos os momentos da história mirando num fim mirando num momento final onde ele virá e trará justiça àqueles que perseguiram nos perseguiram que odeiam o evangelho e que no final quando virem Jesus nos céus vão preferir ser esmagados pelos montes ao enfrentar a ira do cordeiro mas não tem quem escape quem pode subsistir quem poderá subsistir a ira deles eles mesmos reconhecem que somente Jesus é Deus mas ali já será tarde demais na próxima aula no capítulo 7 nós vamos ver o que a gente chama na teologia de passagem parentética é como se fosse um parênteses que acontece entre o sexto selo e o sétimo selo onde a gente vai ver ali os 144 mil selados de Israel e a gente vai ver aqui se são os judeus se a igreja ali representada ou se vai acontecer um período de tribulação onde vai ter conversão e só os 144 mil segundo os mormons segundo os testemunhos de Jeová os 144 mil são eles o problema é que eles já são mais de 2 milhões no mundo então vai ter briga para disputar esses 144 mil mas semana que vem a gente vai ver quem são esses 144 mil selados do povo de Deus e eu convido os irmãos a gente ainda continua vendo essa segunda sessão a sessão da visão do céu e dos sete selos e próxima aula vai ser uma bênção se Deus assim permitir e esse momento eu queria saber dos irmãos não precisam ter medo dos irmãos eu sei que é apocalipse mas não precisa ter medo ontem eu estava conversando com uma irmã e ela disse parece que os irmãos tem medo de fazer pergunta porque é apocalipse sendo que é a história é a concretização da história de amor onde mostra o diabo e seus aliados derrotados e a igreja vitoriosa então meus irmãos façam perguntas vai ser uma bênção responder e se quiser também fazer algum comentário fazer alguma 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 participação esse é o momento o microfone vai estar sendo passado caso os irmãos queiram participar só um momento Doriana por favor é mais ou menos uma observação misturada com a pergunta porque acho que é uma dúvida da maioria de nós essa questão o apocalipse e a gente fala assim os últimos tempos estamos vivendo os últimos tempos a gente está vendo muita coisa que aponta que nós realmente estamos caminhando para o fim essa questão de realmente assim o mundo está se revoltando cada dia mais contra o povo de Deus contra a imagem de Jesus escarnecendo e fazendo de conta que que não é nada né e que se colocando como o homem hoje se coloca como principal né o que é mais importante quando nós que conhecemos a palavra sabemos que nada somos que Jesus é quem é mais importante né e aí eu na verdade queria um esclarecimento nessa questão assim hoje nós ainda não vivemos o apocalipse o apocalipse vai ser algo que vai acontecer e não vai ter por exemplo agora vai acontecer isso depois vai acontecer isso vamos ter um tempo aqui uma pausa para depois acontecer ou as trombetas na verdade sim serão uma sequência e não por exemplo vai acontecer isso agora daqui a não sei quantos anos vai acontecer tal coisa entende não sei se você se eu fui clara no que eu estou falando porque algumas pessoas acham que quando acontecer o apocalipse vão ser nós viveremos o apocalipse durante muitos anos vai ser um prazo assim primeira trombeta vai acontecer tal coisa tal e aí vai ter um tempo para depois acontecer a segunda e aí eu queria na verdade um esclarecimento se isso vai ser uma sequência contínua ou nós vamos ter realmente esse tempo de pausa entre uma coisa e outra entendeu muito boa essa pergunta da Doriana porque a gente precisa entender que quando a gente está falando de fé cristã a fé cristã ela é ela é uma fé escatológica ela tem uma esperança sempre se ouve a esperança na vinda do Messias no antigo testamento a primeira mensagem de esperança dada foi em Gênesis né virar o descendente da mulher né lá em Gênesis 3.15 já logo depois da queda Deus já revelou ao homem a sua a sua esperança o descendente da mulher ali viria né o Messias veio e hoje a gente ainda espera agora a gente aguarda então a vinda do Messias também olha só a gente aguarda a vinda gloriosa né um dos pais da igreja falam que está predita duas vindas de Cristo uma onde ele é vem como humilde pobre né sem glória e a outra vindo glorioso rei dos reis senhor dos senhores a Bíblia nos fala isso na verdade né e quando nós olhamos para Apocalipse Apocalipse significa revelação a primeira palavrinha do livro aqui que a gente está estudando é revelação e Apocalipse significa isso ou seja foi tirado o véu literalmente é isso Apocalipse significa isso tirar o véu e mostrar o que tinha atrás né então isso nos foi revelado isso nos foi dado quando nós vemos aqui por exemplo a gente ainda vai ver sobre as trombetas as taças e tudo mais mas vamos nos deter somente agora nesse primeiro momento naquilo que a gente já viu as seis primeiras seis primeiros selos o primeiro selo evangelho segundo perseguição guerras terceiro selo morte fome injustiça quarto selo morte quinto selo os mártires no céu sexto selo a volta de Cristo desses seis selos a gente já vê cinco operando hoje e a gente não pode ver agora por exemplo a gente vai ver que o sétimo selo é um anúncio para que venham as sete trombetas a gente vai ver isso na apocalipse oito um né e a gente não pode entender o apocalipse como uma ordem cronológica quando a gente pega o livro para ler como eu falei hoje na aula a gente precisa vai terminar essa segunda sessão vai começar a contar a história de novo e a história o que é contado em apocalipse se diz respeito aos eventos da primeira vinda de Cristo a segunda vinda de Cristo a gente está terminando aqui o período dos selos a sessão dos selos onde a gente já viu que por causa da vinda de Jesus agora o evangelho pode ser anunciado com isso também vai ter morte perseguição vai ter também fome injustiça miséria e os santos que morreram por causa do evangelho estão no céu ao longo de todos os tempos então não vai ter um momento onde agora em 2024 olha só vai anunciar a terceira trombeta fiquem espertos não é isso a gente precisa entender o que significa a figura da trombeta então precisamos compreender que o apocalipse ele é um livro para que seja entendido de uma forma cíclica a mesma história sendo contada e recontada sete vezes sete vezes que é o que a gente está vendo parece confuso mas esse é o estilo literário de apocalipse figuras símbolos ali para que compreendamos as verdades que tem ali dentro não são simplesmente ideias são realidades por exemplo a gente viu aqui que o o cordeiro não é que ele seja literalmente um cordeiro não tem lá um cabritinho no céu andando não ali o cordeiro ele é uma uma figura para se referir a Cristo como aquele que foi sacrificado e que está vivo e que está em pé ao redor do trono então nós olhamos para vários simbolismos representando realidades não são alegorias não são analogias são símbolos são figuras que mostram realidades naquilo ali representado como por exemplo os mil anos nós não cremos que os mil anos são literais nós falamos que os mil anos lá em apocalipse 20 é o tempo onde Jesus vai estar governando vai estar reinando com as almas dos decapitados e a gente vive isso hoje obviamente e ali os mil anos é um símbolo para um tempo do reino de Deus é um tempo do reino de Deus até a sua vinda porque o apocalipse 20 por exemplo ele vai falar sobre esses mil anos onde Jesus ele reinou com os santos e no final Satanás ele é solto e a gente entende que esse é o período da grande tribulação naquela sessão e então a gente vê que ao longo de toda a narrativa todos os inimigos de Deus já foram destruídos exceto Satanás a morte e o inferno que a gente vai ver que lá na sessão do capítulo 20 vão ser destruídos então olhando para o apocalipse nós precisamos entender que a mesma história sendo recontada falando que os inimigos de Deus não subsistem isso a gente viu aqui no versículo 17 quem porque chegou o grande dia da ira deles e quem poderá subsistir os inimigos de Deus não subsistem e nós então vencemos junto com Cristo mais alguma pergunta meus irmãos mais alguma colocação ah sim a esterna que ela perguntou sobre os três céus que são apresentados na bíblia a gente não está a gente a bíblia ela fala sobre um terceiro céu e implicitamente a gente entende que tem um primeiro e um segundo mas a gente só encontra essa referência lá em lá em segundo aos coríntios 12 quando Paulo fala que foi até o terceiro céu a melhor interpretação disso é que o primeiro céu seria a atmosfera o segundo céu seria o espaço sideral por assim dizer e o terceiro céu a morada de Deus onde os santos estão aqui e tudo mais já vai para lá cremos que essa é a melhor interpretação justamente pelo contexto que é apresentado pelo apóstolo Paulo mais alguma observação mais algum comentário uma coisa no YouTube não? tudo certo? meus irmãos então vamos encerrar nosso tempo de aula foi uma bênção muito bom falar sobre os decretos de Deus aqui sobre o cuidado dele ao longo da história e nós continuamos perseverando nessa verdade que nos instiga a viver uma vida santa de fiel procedimento até a vinda gloriosa de Jesus vamos orar bom Deus Deus obrigado por essa aula obrigado porque o Senhor nos ama obrigado porque o Senhor não é indiferente quanto ao nosso sofrimento quanto às nossas lutas o Senhor não é não nos vê pai como alguém que pode ser descartado muito pelo contrário Deus o Senhor nos ama o Senhor nos ama tanto que deu seu filho obrigado por essa verdade pai que deve queimar no nosso coração todos os dias que nós tenhamos pai sempre a firme convicção de que o Senhor venceu todas as lutas por nós de que nós enquanto estamos aqui temos a obrigação e a alegria diante disso de adorar o Senhor e de levar e de proclamar a sua palavra que sejamos cada vez mais fiéis pai que nós tenhamos pai a plena convicção de que Jesus ele é Deus de vivos e de que nós estamos reinando com ele juntamente com aqueles nossos irmãos que se foram e que estão com o Senhor na sua glória Senhor nos prepare para os momentos difíceis nos prepare para os momentos pai que ainda virão pai nos prepare também Deus para que o nosso coração nos momentos ruins nos momentos bons pai não esqueçamos do Senhor e que nos momentos ruins pai nós possamos também nos apegar cada vez mais porque somos pecadores precisamos da sua graça e nos precisamos e precisamos cada vez mais nos aproximar do Senhor cuida de nós pai abençoe nosso dia abençoa pai a nossa tarde que possamos desfrutar disso tudo pai diante da sua glória vivendo pai como se Jesus fosse voltar a qualquer momento não permita que nós esqueçamos disso que não seja uma mentalidade para que Jesus vai voltar daqui a muito tempo mas que nós possamos pai esperar a todo momento a todo momento viver pai em fiel procedimento santo procedimento ao Senhor sendo padrão dos fés nesse mundo te louvamos Deus cuida de nós nos abençoe e que mais à noite pai possamos estar aqui como povo de Deus glorificando e rendendo graças e louvores ao seu nome te louvamos em teu nome Jesus amém meus irmãos que Deus nos abençoe seis horas